3, 4... Abacateiro, acataremos teu ato Nós também somos no mato Como o pato e o leão Aguardaremos, brincaremos no regato Até que nos traga um fruto Seu amor, seu coração Abacateiro, seu recolhimento É justamente o significado Da palavra temporão Enquanto o tempo não trouxe até o abacate Amanhã será tomate E à noite será mamão Abacateiro, sabes ao que estou me referindo Porque todo tamarindo tem O teu agosto azedo Cedo Antes que o janeiro doce manga Venha a ser também Abacateiro, serás meu parceiro Solitário neste itinerário Da leveza pelo ar Abacateiro, saiba que na refazenda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar É fazenda É fazenda É fazenda Dona Guariroba O meu Deus A CIDADE NO BRASIL